Oito indústrias do interior paulista retiram mais água dos rios do que a cidade de Campinas. Situação que impressiona. Por isso, o governo do estado quer mudar as regras de captação da água. Só que para as empresas, se essa medida for tomada, o impacto na economia será muito grande. Do grupo de 580 indústrias autorizadas a captar água diretamente das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, oito podem retirar uma quantidade duas vezes maior que a permitida para a cidade de Campinas. O problema é que o nível dos rios está cada vez menor. Hoje chegou a 19% já do volume estratégico. Para tentar evitar que o atendimento à indústria afete o abastecimento de água para a população, o governo do estado de São Paulo quer mudar as regras de concessão. Construção de bacias de retenção na zona rural, construção de cisternas nas residências, nos estacionamentos, nos shoppings. Controle severo das perdas visíveis. A comunidade ainda não está preparando nem para informar muitas vezes quando verifica um vazamento. E se ela comunicar imediatamente, ela auxilia a concessionária de saneamento. Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de Águas e o Departamento de Água e Esgoto Estadual determinaram que as licenças de captação para cidades, indústrias e agricultura seriam reduzidas caso os rios estivessem abaixo de determinado nível. Mas para especialistas, isso poderia gerar um impacto ainda maior na economia. Eu acho que o problema não são oito indústrias usarem água. A indústria usa água no seu processo produtivo. Umas são consumidoras, outras são usuárias. O que falta é fornecimento de água. O que faltaram foram investimentos para que não houvesse essa crise hídrica. A indústria tem que continuar trabalhando, gerando empregos, gerando riquezas, senão o país para. Por exemplo, a Replanca aqui em Paulínia, uma refinaria, ela utiliza em seu processo uma grande quantidade de água. Mas ela produz 20% do refino de todo o Brasil. Então, se essa indústria, essa refinaria, ela tivesse interrompido as suas atividades, nós pararíamos outras atividades econômicas que dependem do combustível. Este professor de Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos da Unicâmbia acredita que uma alternativa de menor impacto seria a criação de um mercado de água. Seria um mercado em que diferentes consumidores de água, no caso indústria e agricultura, pudessem sentar na mesa e negociar. A redução geral vai ser 20%. Agora, tem indústria que não pode parar. Então, essa continuaria consumindo o seu 100%. Obrigada.